Eu desci E se eu só lati e eu, caralho só lança as bravas Dá brega do lance, então se prepara novinha Arrasta, arrasta a pé pequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta a pé pequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta a pé pequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta a pé pequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta a pé pequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta a pé pequinha Na onda da balinha Tá acanhada por quê? Me responde, Cinderela Todo mundo já conhece o que tu faz na favela Vai, vai, simbuceta a bela Simbuceta e trepa Vai, vai, simbuceta a bela Simbuceta e trepa Vai, vai, simbuceta a bela Simbuceta e trepa Tá acanhada por quê? Me responde, Cinderela Vai, vai, se embuceta a tabela, se embuceta e trepa Eu já te escolhi o que deixar a novinha alegre Um pirulito pop e uma dose de Jack Um pirulito pop e uma dose de Jack Um pirulito pop e uma dose de Jack Eu já te escolhi o que deixar a novinha alegre Um pirulito pop e uma dose de Jack Arrasta, arrasta, pepequinha Na onda da balinha Vai, vai, se embuceta a tabela, se embuceta e trepa Vai, vai, se embuceta a tabela, se embuceta e trepa Vai, vai, se embuceta a tabela, se embuceta e trepa Tá acanhada por quê? Me responde, Cinderela Vai, vai, se embuceta a tabela, se embuceta e trepa Eu já te escolhi o que deixar a novinha alegre Um pirulito pop e uma dose de Jack Um pirulito pop e uma dose de Jack Um pirulito pop e uma dose de Jack Eu já te escolhi o que deixar a novinha alegre Um pirulito pop e uma dose de Jack Tchau, tchau.